Um assunto que a Nerdaiada tem comentado muito é sobre o provável fim dos filmes de super heróis, já que a moda está meio que cansando o público. Parece que depois dos dois Vingadores ninguém quer mais saber de filme de super herói. Mas peraí que não é tão simples assim. Eu já tinha comentado sobre a comparação entre filmes de super heróis e faroestes, e vou comentar de novo. Os faroestes surgiram junto com o cinema, e o primeiro faroeste foi um curta metragem de dez minutos, mudo, em preto e branco, de 1903, chamado de Great Train Robbery. Se você quiser tem no Youtube e pode assistir. E a onda de faroeste durou forte até o final dos anos 60, com alguns faroestes esporádicos nos anos 70 até eles desaparecerem completamente nos anos 80 e não voltarem mais. Diretores consagrados fizeram sua carreira no gênero, como John Huston, Sam Peckinpah e Sérgio Leone. Clint Eastwood e John Wayne não seriam absolutamente nada sem os faroestes. E eles influenciaram tanto o cinema, que se você pensar bem em Star Wars, o Han Solo não é nada além do que um cowboy espacial. Foram praticamente 70 anos com muitos filmes de sucesso, até o gênero enfraquecer. Estamos na era do Snapchat, que nada dura muito tempo, tudo passa muito rápido e o público não consegue focar em alguma coisa por muito tempo, mas o gênero de super heróis dos quadrinhos, apesar de existir desde o final da década de 30, só explodiu mesmo há uns 10 anos. E tanto a Marvel quanto a DC tem planos para encher o mercado com filmes de super heróis por no mínimo mais 10 anos. Agora pensa comigo, a diferença entre os faroestes e os filmes de super heróis é que os faroestes eram direcionados principalmente para o público adulto, e os super heróis são direcionados quase que exclusivamente para o público infantil e adolescente. Não me importa se você é uma manja com 30 anos que gosta de super heróis, eu entendo muito bem, mas esses filmes não foram feitos para vocês. Se as crianças comprarem os filmes de super heróis, não é você reclamando da qualidade do roteiro que eles vão mudar alguma coisa. Tá aí o Homem de Ferro 3 para provar que roteiro ruim não impede uma bilheteria estrondosa. Então o que eu acho? Eu acho que os filmes de super heróis vão ficar aí por muito tempo ainda, uns 30, 40 anos, perguntando se é que o público realmente vai se cansar deles. Vão ter momentos de alta, momentos de baixa, como tudo na vida, mas a gente ainda vai ver muito filme de super herói pela frente, até realmente a gente não aguentar mais. Qual a sua expectativa para o mercado de filmes de super heróis para os próximos anos? Deixe a sua opinião nos comentários e visite a NSW Not Safe for Book e canisetas nerds feitas por nerds para nerds. Este vídeo foi produzido com a ajuda dos patrones do Nerd Rabugento. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana, visite a página do Nerd Rabugento no Patreon. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezano no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Aproveite e assista aos outros vídeos do canal.